Se te amar foi um erro, eu vou insistir Deixe eu errar mais uma vez, só você me faz feliz Jogue a luzinha lá em cima, passe na palma A vida é só, a vida é só A vida é mais melhor Sei que você tem outro no pensamento Mas que também não conseguiu me esquecer O mesmo eu sinto quando encontro com você A vida de fora é fácil falar da gente Quem nunca amou não vai saber responder Sem explicação é o que eu sinto por você Eu sinto assim porque te amo Eu sinto assim porque não consigo te arrancar Da mente nem do coração Te esquecer é quase impossível Nem vou tentar, é tempo perdido Podem me julgar, mas só escuto O meu coração Se te amar foi um erro, eu vou insistir Deixa eu errar mais uma vez Só você me faz feliz Se te amar foi um erro, eu vou insistir Deixa eu errar mais uma vez Só você me faz feliz Se te amar foi um erro, eu vou insistir A vida é mais melhor Sei que você tem outro no pensamento Mas que também não conseguiu me esquecer O mesmo eu sinto quando encontro com você Quem tá de fora é fácil falar da gente Quem nunca amou não vai saber responder Sem explicação é o que eu sinto por você Eu sinto assim porque te amo Eu sinto assim porque não consigo te arrancar Não consigo te arrancar da mente nem do coração Te esquecer é quase impossível Nem vou tentar, é tempo perdido Podem me julgar, mas só escuto O meu coração Se te amar Muitos rios pra cima e na bola da mão Deixa eu errar mais uma vez Se te amar foi um erro, eu vou insistir Foi um erro, eu vou insistir Foi um erro, eu vou insistir Deixe eu errar mais uma vez Só você me faz feliz Se te amar foi um erro, eu vou insistir Deixe eu errar mais uma vez Só você me faz feliz Meu amor